E o terceiro prêmio do último domingo veio até o bairro Caracará, na cidade de Ponta Grossa. Foi o Adhemar Júnior que comprou pelo aplicativo, fez um investimento de R$ 5,00 e está recebendo R$ 5.000. Seja bem-vindo à família Impersorte, Adhemar. Muito prazer estar participando e ganhando o prêmio. Falava todo mundo que tem que acreditar, uma hora a sorte chega. Chegou para mim dessa vez e o próximo pode ser você. Recado de ganhador, o que você fala? Compre, acredite que uma hora vai dar certo. Aí, recado de ganhador da cidade de Ponta Grossa, fez um investimento de R$ 5,00 e está recebendo neste momento o cheque de R$ 5.000, terceiro prêmio do último domingo. E você que está acompanhando o programa neste momento, ainda não comprou seu título de capitalização, ainda não ajudou a Pai Brasil, olha os prêmios do próximo domingo. Comprando Impersorte e cedendo direito de resgate, você pode ajudar a Pai Brasil. Realização, Capemisa, capitalização.